Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, edição 1672 de hoje, sábado 23 de julho de 2011, vamos às manchetes. Previdência ainda vai quitar 23 milhões de reais em dívidas no Rio, e o INSS paga o 13º mês que vem, veja o calendário. Bebê é roubado de clínica particular, terror mata e apavora, opa. Essas e outras notícias de capa de o dia, você vai saber junto com algumas notícias do site Ofo Chico. E mais, hoje tem 100 coringa do volume 3 da coleção enciclopédia Disney, o seu jornal o dia. E o Jornal André Amorim começa agora. Compre o Jornal o dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal o dia são... De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal o dia custa o dobro, 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Pia-dia Sexo oposto Pai, por que as mulheres são chamadas de sexo oposto? Por que sempre que a... E o pai responde Por que sempre que a gente quer fazer alguma coisa, elas querem o contrário. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. E a Previdência ainda vai quitar 23 milhões de reais em dívidas no Rio. E a INSS paga 13º mês que vem. Ou melhor, a INSS paga 13º mês que vem. Veja o calendário. A BOMO que vale a metade do benefício mensal. Dinheiro começará a entrar na conta da última semana de agosto. No Rio, mais de 2 milhões vão receber. Detais na página 18 do dia. Bebê é roubado de clínica particular. Falsa médica tirou recém-nascida dos braços da mãe Elisa Barbosa, que faz apelo. Devolva minha filha. Detais na página 12 do dia. Na página 6 da sessão Rio de Janeiro. Ladrões que estão acontidos com seguranças de Beltrame na Lagoa. Bruno faz ligações telefônicas de dentro da cadeia para a noiva. É para a noiva, aliás. Detais na página 14 da sessão Rio de Janeiro. Repetir a notícia. Bruno faz ligações telefônicas de dentro da cadeia para a noiva. Na página 10 da sessão Rio de Janeiro. Fim de explosões em Boeus. Só daqui a 2 anos. Diz a Light. Entre as páginas 40 e 42 da sessão Ataque. Cheio de desfalques. Fluminense. Ou melhor. Cheio de desfalques. Flamengo pega o Ceará. Fogo em Carro Atlético Paranaense. Na página 24 da sessão País. T.I.K. admite que usou atores para representar seus pais na televisão. Nas páginas 26 e 27 do dia. Terror mata e apavora a Europa. Capital da Nurega e sede da entrega do Prêmio Nobel da Paz. Oswald viveu o dia de guerra e dor ontem com explosão de carro-bomba no prédio do governo que deixou sete mortos e tiros em um acampamento de verão de jovens do Partido Trabalhista onde morreram ao menos 80 atirador enureguês. Nas páginas 30 e 31 da sessão De Mulher. Gretchen desdêva as dançarinas. Quem se lembra de Carla Pérez? Na página 41 da sessão Ataque. Zico. Ou melhor. Internado. Zico garante. Estou bem. Ex-crack foi para o hospital com dor de cabeça e febre. A alta deve acontecer hoje, sábado. Mais detalhes. Agora em Ofuxico. E agora as notícias do site Ofuxico. Zico é internado com fortes doidos na cabeça no Rio. O ex-jogador de futebol foi levado às pressas para o hospital Riosdor. Zico, o ex-jogador de futebol e talvez o maior ídolo da história do Flamengo, foi internado ontem, sexta-feira, dia 22, no hospital Riosdor, zona oeste da capital fluminense, com fortes doidos na cabeça. Fortes doidos na cabeça, na verdade. Na noite anterior, ele chegou a ser atendido por um médico particular. Segundo o site do jornal Folha de São Paulo, o jornal divulgou um bolete de médico no final da tarde que dizia que o comentarista da TV Esporte Interativo continua internado e realizando exames. Tendo em vista o quadro clico de febre, náuseas, cefala intensa e mialgia, Zico encontra-se internado para a realização de exames objetivando o diagnóstico definitivo. No momento, encontra-se bem disposto e aguardando resultados dos exames. Após muita polêmica, Alexandre Frota assina contrato com a SBT. Ele vai ser responsável pela central de pilotos e criação de conteúdos. Alexandre Frota finalmente se acertou com a SBT. Segundo uma fonte de Ofuxico, ele esteve no Complexo Anhangué, na quinta-feira de 2021, para assinar seu contrato com a emissora de Silvio Santos. Antes, Alexandre fazia apenas participação no quadro Batman e Robin, no A Praça é Nossa, sem contrato. De acordo com informações, o diretor e empresário vai ser responsável pela central de pilotos e de criação de novos conteúdos para o canal. Procurada pela reportagem de Ofuxico, Frota se limitou a dizer que está indo para trabalhar e colaborar com o canal. Há algumas semanas, Ofuxico havia adiantado em primeira mão que o SBT negociava a contratação de Alexandre. Na mesma época, Alexandre polinizou dizendo que um diretor do SBT não queria contratá-lo. E assim, ele levaria a sua personagem da praça para outra emissora. Frota disse ainda que se dedicaria a um stand-up no teatro. Antes de fazer a praça no SBT, Frota foi contratado por alguns anos da Record, onde atuou como ator no escudo de Tom Cavalcante e como diretor do reality show A Fazenda. A Fazenda 1, né? Aquela em que o Dado Dola Bela foi o campeão, né? Em 2009. Muito obrigado pela companhia e pela audiência do Jornal André Mourinho, edição 1672 de hoje. Sábado, fica por aqui. Fui! Bom, confirmando, né? Esta edição do Jornal André Mourinho, edição 1672, de hoje, sábado, dia 23 de julho de 2011. Fica por aqui um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençoada, abençoada. A cobertura é um genital contigo, hein? Assim é, abapai. Fui! 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 A CIDADE NO BRASIL